Na ponta da passarela! Olá pessoal, começando mais um episódio do nosso podcast Os 40 Itinerante e a partir de agora, durante todo o mês, a gente vai trazer a história do carnaval, vai falar um pouquinho mais do carnaval. Estou recebendo aqui, aliás, atendeu o nosso convite, o Rami Sés Boragina. Rami, obrigado por ter aceito o nosso convite, falar um pouquinho dessa festa tão popular que trouxe tanta alegria aos batataenses. Oi Michel, oi Pedro ali na técnica também, todo mundo que acompanha a gente. É muito legal falar de carnaval, é uma pena que a gente está falando de carnaval numa situação dessa, né? Que já ia, vamos para cinco anos sem o evento, é uma pena mesmo, uma estância turística, uma coisa que a gente sabe que é um dos carro-chefes do nosso setor turístico aqui, o que detém ainda o poder do título da cidade, um evento tão gigantesco. E a gente vivendo aí a migalhas, né? É uma coisa muito chata, muito chata mesmo, mas eu espero que mais um ano sem o evento faça aí despertar o interesse dos grandes envolvidos aí, das autoridades, dos presidentes de escolas de samba, dos amantes do carnaval, porque a gente não pode ficar desse jeito não, né? Eu acho que é um descaso com a cidade, é um descaso com o evento, é um descaso com o título de instância turística. O Rami, ele foi o último presidente da UESB, é um carnavalesco nato, né? Sempre esteve envolvido no carnaval. Uma pergunta que todo mundo me faz, e eu vou te repassar essa pergunta. Quem é o responsável por esse desleixo que a gente pode dizer assim do carnaval? Tudo bem, teve pandemia, mas o carnaval sempre foi polêmico em Batatais. Michel, é uma coisa assim, né? Não vamos fazer caça às bruxas, mas eu tenho que inclusive me colocar linha de frente. Como você falou, o último presidente da UESB foi eu, e é difícil ficar com isso entalado na garganta, né? Parece que você acabou com o carnaval da cidade, né? Eu acho que não. Então eu não vou apontar o dedo e falar assim, teve um culpado, porque eu também me coloco nessa, como eu te falei, me coloco nessa linha de frente, eu também sou culpado, né? E culpado por quê? Porque eu gosto demais, e eu acredito, e eu acho que o evento pra gente sair do marasmo, pra gente sair da mesmice, a gente sabe quantos anos aí a gente tá passando por dificuldades, até mesmo de arrebanhar pessoas pra fazer o carnaval e pra desfilar no carnaval, então precisava de alguma coisa nova. A novidade nossa foi juntar os dois apelos aí, o carnaval de desfile, de escola de samba, com trios elétricos, com essa história dos blocos e tudo mais. E eu não falo que não deu certo, porque deu muito certo, sim, tinha muita gente aqui. Eu acho que o que ficou foi uma guerra de braços aí, a UESB puxando pra um lado, prefeitura, na época, se esquivando bastante, porque a falta de verba sempre é um motivo desgastante aí pra gente, não podemos ter falta de verba, a gente recebe muita verba pra falar que a gente é a instância turística, e sempre a desculpa mesmo, ah, não podemos investir aquele dinheiro nos eventos, aquele dinheiro é só pra infraestrutura. Nós estamos aqui no sambódromo, veja que investimento foi feito, né, desde Fernando Ferreira, desde 2004, não se coloca um tijolo nesse lugar, né, e depois vai falar que o custo do evento é o vilão, né, então não pode ser assim, não pode ser um evento que sempre lotou essa casa, sempre lotou quando era na avenida, né, então falta empenho, sim, das administrações públicas em se criar políticas que garantam o acontecimento do evento, tá, mas na totalidade, sabe, política que determina que a cada ano vai ter investimento no sambódromo pra reduzir o custo na infraestrutura, políticas que garantam atividades de sustentação durante o ano inteiro pra essas escolas de samba viver, viver igual o Rio de Janeiro, igual São Paulo, igual todo lugar, que a gente fala, ah, mas lá tem população, lá tem tudo, não tem, a gente sai daqui pra ir fazer o carnaval de lá, a região saia pra vir fazer o carnaval de batatais, então é fomentar mesmo o turismo como um investimento, como um negócio, como uma fonte de renda, um desenvolvimento econômico, e isso nunca foi tratado dessa forma, o carnaval sempre foi visto como um gasto, o carnaval sempre foi visto como farra, né, ninguém ganha dinheiro no carnaval de batatais, é muito pouco dinheiro, se eu pegasse todo o dinheiro que gira o carnaval, ainda assim eu não me sustentaria por um ano, né, então é balela, quem não conhece o carnaval na essência é que fala esse tipo de coisa, então não teve um culpado, tem muitos culpados, né, e hoje a gente vê, o pessoal toca um tambor lá na rodoviária, ontem eu estive lá prestigiando o pessoal do bloco Só Mais Um, eu não sou contra o Só Mais Um, que muita gente já falou isso daí, eu não sou contra não, eu acho que em todos os lugares tem que ter alternativas, e foi o que a gente tentou fazer aqui no Sambódromo em 2018, é juntar todo tipo de manifestação cultural que relativa ao carnaval num único espaço, agradando todo mundo, fomentando de vez, tratando o carnaval como um grande evento e um grande negócio. Você tocou em alguns pontos que é uma máxima em batatais, principalmente, ah, o carnaval, fulano vive do carnaval, né, e a gente sabe que mesmo quando o poder público, ele investe nas escolas de samba, essa grana não dá, né, Rami, as escolas têm que se virar para colocar um desfile, um espetáculo à altura na avenida, né? Sim, o pessoal inclusive fala assim que em 2018 ficou-se uma dívida muito grande porque a UESB não teria repassado todo o dinheiro combinado com as escolas. Mas eu corto meu pescoço se as escolas ficaram devendo só aquilo que a UESB não repassou, porque não dá, não se faz um carnaval, por mais que o pessoal falou 100 mil para cada escola, né, vai lá, coloca uma escola hoje na rua com 200 mil, não coloca, né, e nós não tivemos uma inflação de 100% de lá para cá, mas não coloca, não faz, é mentira. Então eu acho que precisamos é de um trabalho de base, ensinando as escolas a manter suas documentações aí, porque hoje isso daí é um prato cheio para a prefeitura falar não faça o carnaval, porque as escolas estão irregulares. Então vamos colocar isso daí na mão de um escritório de contabilidade que garanta a manutenção dessa documentação, vamos ensinar o pessoal a trabalhar com finanças, porque ninguém sabe fazer um planejamento também. Quando eu falo ninguém, gente, eu estou generalizando, mas a gente sabe que tem pessoas muito competentes no carnaval de batatais, né, então nesse momento eu peço desculpa se eu estou ofendendo uma pessoa em especial, ou duas, ou várias pessoas em especial. Eu estou falando que na maioria dos casos acontece isso, tanto é que hoje não tem nenhuma escola com a documentação 100% apta a fazer um convênio com a prefeitura. Mas a gente também não tem que ver dessa forma. Se o carnaval é uma indústria, se o carnaval é uma coisa, é um fator benéfico para o desenvolvimento da cidade, então a gente tem que encontrar um outro caminho que não ficar só celebrando convênios com a prefeitura e sempre esbarrando nessa burocracia, uma burocracia tão chata, mas tão chata, que em 2018 a prefeitura contratou uma pessoa para fazer uma consultoria para a UESB e para as demais entidades da cidade para se adequar nas novas legislações aí de prestação de contas. Todas elas tiveram as contas rejeitadas depois de seguir toda a cartilha com isso daí. Isso para a gente é desgastante. Hoje eu ainda respondo na justiça, além de não ter dado dinheiro, né, além do dinheiro ter sido insuficiente, ainda respondo na justiça por uma burocracia que eles rejeitaram as contas da UESB e eu respondo na justiça ainda por quase 300 mil. Então eu falo assim, já não deu dinheiro, ainda teria que voltar 300 mil? Então eu acho assim, alguma coisa está errada, ou eu estou muito fora da casinha, né, fora da caixa, ou realmente isso está muito errado, eu acho que não é dessa forma que a gente trata cultura nesse país, né, tanto é que assim, as esperanças que a gente tem agora com essa remodelação que teve mais uma vez na política nacional, que isso toque de alguma forma aqui em Batatais, porque está muito difícil. E a gente sabe que a população vai. Ontem o lago estava lotado, eu quero parabenizar o pessoal da Secretaria de Turismo, que eu sei que está fazendo a duras penas esse carnaval acontecer de novo, né, porque infelizmente não é uma questão só local, mas cultura e esporte nesse país é visto sempre como gasto, né, e a gente tem que mudar essa realidade. 2018 vocês tiveram uma audácia muito grande, né, porque assim, muito se falava naquela época, muito se comentou, e aí vocês aliaram o Carnaval da Avenida, o desfile das escolas de samba, juntamente com trios elétricos, tal. Se tivesse dado certo, Rami, teria sido um marco, né, teria sido um histórico do Carnaval Barataense, né? Pois é, Michel, olha que coisa, né, quando nós começamos a organizar o Carnaval, nós chamamos toda a imprensa e nós avisamos que naquele ano não teríamos intervalos entre uma escola e outra, nós teríamos um Carnaval pontual, e a gente precisaria, além de tudo, né, além de ser a vontade de juntar os modelos de Carnaval aí, como você bem falou agora, né, de colocar trio elétrico, colocar bandas conhecidas, bandas que tinham a ver com o Carnaval, nós tínhamos esse compromisso de fazer um Carnaval responsável, como a gente via em Rio de Janeiro, em São Paulo, como a gente vê, né, porque a gente tem intenção de fazer esse Carnaval transpor barreiras, tá? Pra isso daí, sempre quando a gente fala de trazer uma grande emissora de televisão, alguma coisa assim que pudesse levar o nosso Carnaval pra fora, a preocupação dessas emissoras está exatamente em comprar um determinado horário pra fazer essa transmissão e a gente teria que ser pontual, e nunca isso acontecia. Quando terminou o Carnaval, aqui na sede da UESB, nós fomos parabenizados por todas as agremiações, porque foi rigorosamente 10 minutos de intervalo entre cada escola de samba, todas as autoridades que vieram pra cá, vieram pra parabenizar a organização, nós fomos considerados pela imprensa local aqui naquele ano, como o melhor Carnaval de rua que já tinha acontecido aqui em Batatais, por todo o profissionalismo que acontecia, exatamente, do melhor Carnaval da história. A casa tava bonita, o sambódromo foi montado de uma maneira mais gostosa, nós tivemos aqui, enfim, né, agradamos todo mundo mesmo, né? Aí, na semana seguinte, quando veio esse problema financeiro, porque os problemas aqui dentro do sambódromo foram grandes, nós tivemos uma pressão muito contra, eu não sei por que até hoje, mas tivemos uma pressão muito contra, nas vendas aí, tinha grupos trabalhando no sentido contrário da gente, boicotando nossas vendas, nós não conseguimos fechar os apoios que a gente tava até então, com todo o projeto aprovado no PROAC, que é um incentivo do Estado, a gente, por diversas vezes, a gente foi a São Paulo pra ver o que que tava acontecendo, e aí a gente tinha as informações de que tinha uma força trabalhando contra ali, enfim, foram vários problemas que não adianta eu ficar colocando agora, como a gente falou no começo, não vou sair caçando as bruxas, né? Eu preciso não desanimar e falar assim, a gente vai voltar com o Carnaval, sim. Mas, assim, naquele ano nós passamos, de uma maneira muito rápida, de o melhor Carnaval pro pior Carnaval, né? E isso daí foi o prato cheio, que todo mundo responsável pela organização, e quando eu falo responsável, agora eu não tô falando só de prefeitura, não. Eu falo até gente dentro dos barracões aí, que precisavam de um grande motivo pra desistir do projeto, desistir da caminhada. Esse foi o grande trunfo, o grande motivo que eles encontraram. Até hoje, a gente percebe aí o esvaziamento das escolas de samba, né? A gente percebe a dispersão que também aconteceu com os carnavalescos de Batatais. Hoje a procura por Rio de Janeiro e São Paulo é muito grande. Nós temos grandes nomes do Carnaval aqui de Batatais indo pra fora. Nós temos grupos daqui de Batatais saindo também. Então, isso tudo vai contribuindo pra acabar. Eu peço nesse momento, se é que eu tenho esse direito, mas eu acho que eu tenho sim, porque ninguém pode colocar o dedo na minha cara e falar assim, qual foi a tua contribuição pro carnaval, porque a gente ficaria aqui uma semana conversando. Mas assim, eu peço nesse momento que a gente pare, olhe pra trás e alinhe o que a gente tem que fazer pra frente. Eu acho que não tá difícil de voltarmos o carnaval. Ficaria difícil sim se eu falasse assim, ó, já vamos fazer um projeto pra voltar o carnaval o ano que vem. Eu acho que não é pra voltar o ano que vem ainda. Mas eu acho que a gente tem condições de mudar o que tá acontecendo agora e fazer um novo recomeço do carnaval de rua de Batatais. Porque ainda é conhecido e respeitado. Rami, nas nossas visitas como imprensa, sempre foi uma máxima e todo mundo comentava que a maioria das escolas era muito fechada. Não se abria pra comunidade, de fato, com algumas exceções, obviamente. Você acha que foi isso? Também que isso contribuiu, essa questão do ego das escolas, de não deixar ninguém fazer, pá, é eu aqui, é só essa turma ou não? Isso é uma falácia, isso é uma conversa de boteco de esquina. Olha, Michel, pode ser que isso aconteça, e às vezes é até involuntário, né? Todo mundo gosta de embalar o seu filho, né? Todo mundo gosta de abraçar a sua criança. Então eu acredito que isso aconteça ainda, porque nós temos um carnaval grande, mas ainda, graças a Deus, com uma alma de interior, uma alma de carnaval pequeno. Nós ainda temos muitas recordações do carnaval na praça, do carnaval na 9 de julho, do carnaval na 14 de março, né? O carnaval de Batatais é o carnaval familiar, é o carnaval que a patroa ajuda a bordar a roupa da funcionária doméstica dela lá, que a funcionária vai sair de destaque principal num carro alegórico. Ainda temos essa raiz de carnaval muito gostosa aqui em Batatais, por mais que a rivalidade aconteça saudável, né? Então, existe um pouco, sim, de ciumeira dentro das escolas, mas de um tempo pra cá, como a gente falou, a dificuldade que já encontramos de fazer um carnaval, de reunir a comunidade, de encher uma escola de samba, como essa dificuldade, ela é geral, então eu acredito que se não são todas as escolas que abrem pro novo, eu acredito que falta pouco pra todas abrirem, né? Tá no caminho. É, e principalmente agora, com essa debandada que teve dos carnavalescos de Batatais irem desfilar fora, então eles estão vendo a necessidade de alguém abrir um espaço pra eles, né? Então essa necessidade também aqui em Batatais. Nós tivemos, eu não sei se você se recorda, você já é bastante antigo no carnaval, mas eu sei que tem muita coisa lá atrás que você devia ser muito criança ainda, mas nós tivemos uma proposta no início da década de 80, de fazermos o carnaval regional aqui em Batatais, né? E foi feito por um ano, se eu não me engano, em 84. Foi feito, vieram escolas de Ribeirão Preto e de Franca desfilar aqui em Batatais pra um carnaval regional. Isso acontece em São Paulo, acontece em Rio, a gente tem lá a X9 Paulistana, subiu a Serra de Santos, desfila em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, quantas cidadezinhas ali, Niterói, São Gonçalo, enfim, né? O pessoal vai tudo pro Rio de Janeiro. Nós temos essa capacidade, Batatais tem capacidade pra abrigar um carnaval regional. Então, a gente, mais do que nunca, a gente teria que estar aberto pro novo, receber bem essa região toda nossa aqui e criarmos. Se Batatais é a terra do carnaval, se Batatais tem essa fama, vamos fazer disso um trampolim, vamos sonhar alto, não vamos ter medo, não. Eu não tive medo quando foi aqui, eu reuni na minha diretoria, gente, modelo é esse, vamos fazer? O pessoal encarou, vamos fazer, né? Deu errado? Deu errado por muito pouco, porque vamos falar, num evento daquela magnitude, você fechar a conta, ficar faltando 300 mil, é muito pouco. A gente fala que deu errado, e aí eu até peço desculpa, não é que deu errado, deu muito certo, mas não se pagou, não foi isso? Isso. Isso? Não, é verdade, mas eu concordo, Michel, a gente não pode falar, porque se a gente ficar alisando só a cabeça, a gente não para de correr atrás do rabo, né? Então, eu tenho que falar que deu errado, para eu poder procurar onde foi que eu errei, né? E eu acho que a gente sabe onde que a gente errou, não tinha que ter grupos para administrar, tinha que ser todo mundo, tinha que ser a cidade envolvida nisso, né? A gente tentou popularizar, fazer barato, praça de alimentação, o pessoal ficava com medo, o pessoal não vinha. Então, eu acho que devemos montar aí, fazer, esquece o nome UESB também, porque isso daí parece que tem um um voodoo em cima disso daí, né? Que não vira nada que a gente fala aí com relação a carnaval, colocando esses nomes, UESB, Liga, enfim, não vira, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que esquecer e falar, é o carnaval de batatais, é a cidade, é o batataense, vamos juntar, vamos fazer disso um evento, é igual festa do leite, leite não existe mais há quantos anos, se a gente fosse tratar por aí, impede igualdade com o que a gente trata do samba, a gente ia falar que festa do leite é o primeiro evento em batatais que já não dá mais certo, porque leite já não existe mais, então coloca aí a festa do show, a festa do barzinho, a festa de alguma coisa, né? Então, a gente tem que parar de criticar o carnaval, olhar pra ele com bons olhos e ver que o carnaval ainda é assim, se ele não for o pilar sustentador do título de instância turística, ele é um deles, né? Então, a gente tem que parar de olhar isso aí como gasto, ver como investimento, quem for responsável pela organização, se aprimora, chama equipe competente, para de falar de carnaval depois que acontece a festa do leite, depois que acontece a festa do peão, depois que acontece não sei o quê, vamos ter uma equipe pra falar de carnaval o tempo inteiro, não pode parar, isso aqui era pra estar movimentado, a cidade era pra estar movimentada, mas não só na época do carnaval, no ano inteiro, como acontece em Rio e São Paulo, a gente sai daqui em grupos, a gente vê acontecer, a gente já saiu daqui pra ir em festa embaixo de viaduto de escola de samba lá em São Paulo, é só bater o tambor que o povo vem. A gente tá aqui no sambódromo Carlos Henrique Cândido Alves, que foi uma obra do Fernando Ferreira, o carnaval sempre teve polêmica, mas depois da obra do Fernando, e você foi secretário do Fernando, você acha que teve algo, ah, é porque foi o Fernando que fez, e aí a polêmica em cima de carnaval, em cima do local, porque não se fez nada depois dele pronto, nenhuma administração moveu uma palha aqui no sambódromo, e é um desperdício, a gente tá até mostrando imagens aí desse local, Mato Alto, enfim, que a comunidade poderia estar usando, você acha que tem alguma coisa a ver, Rami, ou é conversa também de Butébu, muita gente fala, ah, ali ninguém faz nada porque foi o Fernando que fez. Então, Michel, a gente fica segurando pra não falar um monte de coisa, mas é o seguinte, eu acho que tem sim, eu acho que tem sim, mas não é só o ego do prefeito que fala mais alto nessa hora, do próprio pessoal envolvido em cada uma das suas secretarias. Então, assim, é muito mais fácil você tentar criar uma outra marca, deixar uma outra marca, do que você simplesmente abaixar a cabeça da mão apalmatória. Eu fico muito chateado com isso, porque a gente vê que, assim, isso daqui, na época, até se me permite fazer um pouquinho de propaganda de mim mesmo, né, na época eu fiz o projeto aqui do sambódromo, era um sonho que eu tinha, era conseguir implantar o sambódromo em Batatais. Quando a gente começou a idealizar isso daí, eu falo a gente, porque não foi um projeto que saiu só da minha cabeça. Eu chamei os diversos secretários na época, dos diversos setores aí e, principalmente, o da cultura, para que a gente pudesse fazer desse espaço, porque o sambódromo já está dentro de um centro de eventos. A intenção nossa é que tudo de eventos acontecesse aqui, né? E a gente criou espaço, criamos bolsões aqui e recursos, vale bem lembrar, quando o projeto finalizado, porque do jeito que ele está hoje, parece que ele foi feito só para carnaval e para arrancada, né? Que a gente vê as marcas de pneus aqui, né? Quando ele foi feito, nós chamamos o pessoal e tanto é que ele foi inaugurado no 7 de setembro de 2004, quando o Fernando Ferreira ainda estava na administração. Para a parada cívica, aí hoje o pessoal fala assim, ah, mas a gente vai fazer um desfile de 7 de setembro lá? Não tem uma árvore? Na 9 de julho não tem uma árvore também e o pessoal insistiu. Agora mudaram para o lago esse ano, né? Mas lá também não tinha árvore. Aqui tem banheiro, na 9 de julho não tem banheiro. Antes tinha o Bar América, hoje não tem o Bar América mais nem para emprestar o banheiro para o pessoal. Tem que se transtornar o trânsito da cidade inteira para poder fechar ali por conta de um desfile que, mais ainda que o carnaval, não atrai público, que só vai pai e vô de criança que vai desfilar lá, porque é um desfile que não tem emoção nenhuma. Todo mundo marchando ali, não tem nada. Então é uma coisa cívica só. Poderia ser aqui, com toda a segurança do mundo, sem problema de trânsito, sem problema de banheiro, você não dispersa a criança, está tudo fechadinho aqui. Não acataram. Hoje estão fazendo como ontem, lá fizeram o evento do ensaio do bloco. Se aqui tivesse montado tal qual é o projeto, nós teríamos um grande palco aqui que ia ser montada a estrutura toda aqui, mais uma vez eu falo, com banheiros adequados, com capacidade para atender o público, com segurança, com área para estacionamento, com área para tudo, sem envolver o trânsito da cidade mais uma vez. Se acontece um incidente, que infelizmente acontece, uma briga, uma coisa maior, nós estamos em um recinto fechado, fica mais fácil para a polícia atuar, shows, enfim, todo tipo de evento. Está aqui o sambódromo. Eu não entendo por que que cada uma das administrações que passaram aí no longo dessa história, nós estamos falando de 20 anos praticamente, nós já estamos em 2023. E o pessoal não colocou isso, está parecendo a história do Distrito Industrial lá também, que também está há 20 anos ali para fazer, e eu não sei que raio de coisa que acontece, que não vai um prefeito lá e não inaugura aquela porcaria. Porcaria no sentido que eu estou falando é da demora, tá, gente? Não inaugura. Então, eu acho que está precisando, sim, iniciativa. O pessoal precisa parar de brincar, parar de brincar, de administrar. Vamos levar a sério a cidade? Aqui, tudo que começa vira fantasma. O sambódromo está assim, o lago agora estão, o prefeito está imbuído aí de boas intenções de fazer um centro de eventos, mas quantos anos ficou aquela rodoviária lá só matando pombo e criando grupos ali de madrugada. E tem esse centro de eventos aqui que poderia trazer qualquer prefeito um projeto para cá que já tem uma estrutura montada para que se gastar para adaptação de outro lugar. Isso. Eu até estou enxergando da seguinte maneira, Michel, eles estão tentando transformar o negócio porque o lugar ali está abandonado, está à mercê, então antes que deteriore estão fazendo alguma coisa. mas eu concordo com você, investe lá, dá uma maquiada, porque ali também acontece a festa de final de ano, alguns outros encontros que podem acontecer, alguns movimentos culturais podem acontecer que não precisa de um recinto desse tamanho, faz ali, mas não pode abandonar esse aqui, porque agora estão reformando aqui também, começaram ali pelo Douradão, estão reformando, mas eu gostaria de ver tudo isso daqui funcionando. A gente teve problema, quantos anos a gente tem problema aqui com aquele alambrado ali da frente, pô, vai em qualquer centro de eventos daqui da região, é tudo murado, né, mura isso daqui também, né, tinha na época do Juriti aqui que tomava conta disso daqui, isso aqui ainda ficava um pouco mais em ordem, né, abandonado, mas um pouco mais ordenado. Hoje nenhum zelador tem aqui, então o pessoal entra, faz o que quer aqui dentro, não adianta colocar fio que o pessoal detona com tudo de novo, infelizmente é esse descaso. E a atual administração do Juninho, ela tem falado muito, agora sim, se investe o dinheiro do turismo no turismo. E o Carnaval, ele é um dos responsáveis pelo título, Distância Turística de Batatais. Qual que foi a alegação de não fazer esse ano? A prefeitura procurou a UESB, você procurou a prefeitura, porque você foi a última, eu tô citando você, porque você foi a última diretoria. Teve alguma conversa ou nada? Não, Michel, na verdade até eu me esquivei um pouco, porque eu percebi que tinha uma resistência muito grande de presidentes e diretores de escola de samba, quando o assunto era carnaval de rua e principalmente quando me envolvia. Então, eu deixei o pessoal muito à vontade, porque eu falei, se eu não puder ajudar, não vou atrapalhar também não. a prefeitura em si não me procurou, mas nesse primeiro momento eu procuro também não atirar pedras e poderiam ter me procurado. Mas, eu sempre me coloquei e sempre vou me colocar à disposição, mesmo que seja para fazer uma transição, mas eu me coloco à disposição para fazer o que quiser, eu sou amante do carnaval, eu não me arrependo de nada do que eu fiz com relação à questão da organização do último, como eu te falei, eu acho que num evento de quase 2 milhões fica faltando 300 mil reais, eu achei que quem deixou a desejar ir no caso foi a prefeitura que nem nos recebeu mais, o prefeito Zé Luiz virou as costas e infelizmente, não sei porquê, dizem as más línguas que ele nunca gostou do evento, que ele nunca veio inclusive fazer abertura no carnaval de rua, aí já é um problema pessoal dele, se é verdade ou não, mas eu acho que enquanto administrador ele jamais poderia ter deixado isso acontecer da maneira que aconteceu e inclusive nós montávamos batíamos plantão lá na porta da prefeitura eu e o Silvio para tentar falar com o prefeito nunca foi repassado nunca foi nunca aconteceu esse encontro a única vez que a gente conseguiu falar com ele até na ocasião por uma coincidência muito grande o Batista estava junto e presenciou quando a gente tinha dado uma solução para fazer o carnaval e ele tinha concordado e falou não comunica nada à imprensa nós vamos juntos ainda na semana seguinte ele foi para Brasília e antes de ir para Brasília ele passou na imprensa e comunicou oficialmente que não teríamos mais o carnaval em Batatais no outro ano porque a UESB tinha ficado com dívidas e foi embora foi para Brasília e deixou a gente ali chupando o dedo literalmente então eu achei que foi uma atitude muito covarde da parte do ex-prefeito não precisava ter feito isso a gente estava ali dispostos a conversar porque realmente o rombo foi muito pequeno perto de tudo que já tinha sido feito e nunca falei também que o Zé Luiz foi responsável por não repassar dinheiro o que ele tinha se comprometido como eu estou te falando para um evento de quase 2 milhões ele tinha se comprometido com 600 mil reais a prefeitura repassou mas eu acho que a partir do momento que a gente pôs a prova ali para realizar que a gente foi desafiar um evento e a gente provou que a gente estava certo eu acho que poderíamos ter sido mais parceiros um do outro infelizmente não aconteceu eu ainda espero da administração do Juninho agora que a gente possa ser parceiro e volto a falar não estou falando comigo não estou falando com o Ramses parceiros com o Carnaval vamos fazer o Carnaval sim tratar o Carnaval como ele merece eu volto a falar eu não tenho nada contra o bloco só mais um mas eu acho um absurdo hoje as nossas escolas de samba terem que ir procurar um lugar para desfilar na condição de bloco eles são reis do Carnaval eles são a majestade do Carnaval aqui não só de Batatais não dessa região do estado de São Paulo eu acho isso um absurdo eu acho um retrocesso muito grande se consegue colocar um bloquinho na avenida consegue colocar a escola de samba com certeza o Carnaval de Batatais está vivo? claro o Carnaval está vivo eu volto a falar eu acho que isso aí é uma falta de interesse público de colocar o Carnaval na rua o Carnaval nunca teve morto o Carnaval não foi para a avenida mas porque sempre esbarramos com o poder público não posso fazer celebrar convênio porque as escolas não estão regulares para com isso gente para com isso então vamos conversar agora para o Carnaval do ano que vem vamos ver o que a prefeitura que os poderes todos aí constituídos vão poder fazer para as escolas para de fato resolver o problema porque não adianta chegar em novembro e vamos regularizar o negócio não dá tempo não dá tempo então vamos falar agora do Carnaval do ano que vem eu tenho certeza que as escolas vão fazer a parte delas porque as escolas de samba é isso que eles sabem fazer é Carnaval eles não sabem mexer com a papelada não sabem fazer essa parte burocrática e espero que nem tentem se aventurar por esse lado porque a gente fica maluco porque a gente tentou fazer isso para prestar conta para a prefeitura até com a assessoria deles as nossas contas foram rejeitadas então vamos sim a prefeitura se quer fazer o Carnaval se tem interesse de colocar o Carnaval na rua começa a discutir desde já que aí coloca o Carnaval se prepara com no mínimo um ano de antecedência e nesse caso da gente que a gente está há cinco anos sem o evento eu acho que vai até mais eu acho que seria até prudente ir mais tempo então vamos fazer um projeto para o Carnaval de novo regulariza tudo começamos a fazer um trabalho de base nas comunidades atrair o pessoal para dentro das quadras de novo vamos fazendo eventos de pequeno porte para rebanhar de novo tipo as casas do samba que aconteciam vamos ganhar força podemos até lançar um projeto e fazermos pequenas apresentações para o Carnaval do ano que vem mas com o compromisso de daqui dois anos ou três não sei quantos forem necessários o Carnaval volta aqui para o sambódromo com força total e é só bater o tambor que eu te falei que o pessoal vem e vem mesmo porque no Carnaval de 2018 nos dois dias de desfile nós tivemos a casa lotada aqui Rami quero te agradecer você desempenhou a gente está gravando aqui num sábado tirei ele cedo da cama no dia de descanso dele obrigado Rami e gostaria de colocar o nosso canal o nosso trabalho à disposição da sua pessoa da UESB enfim de todo o Carnaval que vocês precisarem da gente pode contar com a gente também Michel eu que agradeço é sempre para mim um prazer falar de Carnaval você sabe que eu vivo o Carnaval eu gosto demais desse evento não tem esse negócio de dia de descanso ainda mais para quem está acostumado com o barracão a gente sabe que não tem nem hora de descanso muito menos dia de descanso eu estou à disposição sempre que necessário espero que se alguma pessoa que se sentiu ofendida por alguma coisa que eu falei me perdoe não foi a intenção e não é nem desabafo não gente isso que eu estou falando aqui é de coração aberto eu gosto do Carnaval de rua não tem problema nenhum com a administração por conta partidária por conta desse tipo de coisa para mim partido só fica na época da eleição estou aberto às conversas estou aberto a ajudar no que me for possível contem comigo mas eu queria contar muito também com os amantes do samba para que eu não fosse sozinho quero agradecer a vocês que dão um carinho da audiência que acompanham o nosso conteúdo que compartilham está dada a largada no nosso especial itinerante do nosso podcast falando de Carnaval quisemos falar com o Rami o último presidente da UESB carnavalesco para assim a gente poder se não colaborar com o resgate mas pelo menos trazer esse saudosismo e falar um pouco de Carnaval obrigado a todos a gente se fala no próximo episódio tchau na ponta da passarela carnavalesco 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 Tchau, tchau.